Hoje eu vou ativar a minha primeira Ubi Box rara No My Sing Monsters Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ativando a minha Ubi Box rara No My Sing Monsters Eu estou muito feliz, cara, estou muito feliz porque vai ser a minha primeira Ubi Box rara Eu só tenho essa Ubi Box aqui, tá bom, na ilha de planta E agora a gente vai atrás da nossa Ubi Box rara, isso mesmo Cara, estou muito feliz, eu não vejo a hora de eu ter essa Ubi Box rara aqui na minha ilha de planta Cara, acho que vou até grandificar ela, cara Galera, deixa o like se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve Para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então bora, bora, só vamos, deixa eu saber se está gravando aqui, galera Para a gente já poder ir em busca da nossa Ubi Box rara Como que você vai ativar, meu pino? Eu vou te explicar, galera, eu vou te explicar agora, ó Presta atenção, galera, se você for em loja, lá na loja Você vai ver o que? Você vai entrar no Estreloja Mas o que tem em Estreloja, meu pino? Tem o seguinte, galera, aqui, ó, tem monstros raros Está tendo promoção na Estreloja de monstros raros E simplesmente tem todos os monstros raros, tá bom? E está faltando alguns para mim aqui, galera Então aqui tem tudo, ó Tem mamutinho raro, planta pança rara, dedo enroscado raro Cabeça dura rara, sabugo peludo raro Dom sapo raro, boca raro, arbusto raro, carvalho polvo raro Baquetador raro, maraca raro, rei do vinhedo raro Fornocelo raro, t-rox raro e molequente raro Ou seja, tem todos os monstros raros que uma Ubi Box precisa E eu já tenho alguns monstros, galera Então eu pensei, mano, por que não comprar esses monstros Preencher a nossa Ubi Box rara com os monstros da Estreloja? Eu tenho mais de 20 mil Estrelato, galera Graças ao pessoal lá da tribo que sempre ajuda, né? Na ilha tribal Então esse Estrelato agora vai me fazer um grande favor Ajudando eu comprar meus monstrinhos Para a gente poder upar E ativar a nossa Ubi Box rara Não é sim de monstros, beleza? Então bora, bora, galera Deixa eu só, eu vou mostrar para vocês o que falta Para vocês entenderem, tá bom? Calma aí que eu vou mostrar para vocês, ó Eu vou entrar aqui na minha Ubi Box rara E vocês vão ver, galera, olha o inventário Eu já tenho algum monstrinho aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Eu já tenho Bocarra rara Eu já tenho Planta Pança rara Eu já tenho Dedo Enroscado raro Eu já tenho Cabeça Dura rara E Carvalho Polvo rara O que falta para mim? Falta Rei do Vinhedo raro Arbusto raro lá tem Dom Sapo raro tem Mamutinho raro tem Maraca rara tem T-Rox raro tem Moleque Quente raro tem Baquetador raro tem Sabugo Peludo raro tem E Cornacelo raro tem Simplesmente assim, beleza? E eu vou comprar tudo com Estrelógia Estrelato, galera Isso é louco, mano Bora, bora então, né, Belpino Para de conversar e bora, bora Tá bom, galera Bora, bora Não vou ficar enrolando Deixa eu ver o que é isso aqui Tá Deve ser alguma coisa rara Se eu não me engano Tá, deixa eu só ver Arbusto raro aí Já tem um arbusto raro aqui, galera Que eu nem vou precisar comprar, mano Muito bom, Belpino Cara, eu vou tirar um Eu vou estar tirando algum Como é que fala? Algum molequente Eu acho para mim poder Eu acho não, tenho certeza, galera Senão eu não vou ter espaço Tá Vamos tirar um molequente de base aqui Eu não queria não Acabar com esse farmzinho Mas vai ter que ser preciso, tá, galera? Vai ter que ser preciso Eu vou vender aqui agora Tranquilo Como quem não quer nada Tá Se precisar, né Tira outro depois Tranquilo Eu vou colocar um arbusto aqui, ó Vou deixar ele aqui Porque já, já ele vai de base Para dentro da Ubi Box rara E ele vai de base Beleza Deixa eu só Eu vou upar ele Só até nível 4, tá, galera? Porque eu vou perder ele mesmo Ele vai para o Ubi Box Então não tem muita necessidade De eu upar muito ele, tá bom? Pronto Já está bom demais Deixa eu só ver Se já dá para ele ir para o Ubi Box Deixa eu só ver Se nível 4 encaixou Tá, dá Então beleza, então Tranquilo Tá, vamos que vamos então, galera Então o que a gente vai fazer? Vamos começar a comprar Alguns monstros aqui, tá bom? Vamos entrar aqui nesse trilógio Como quem não quer nada Só vamos, cara Cara, não vejo a hora de ter meu Ubi Box rara, cara Cê é louco, mano Eu tenho que ir atrás desse panqueleto também, cara Eu não esqueci desse panqueleto não, viu, galera? Logo, logo Você vai ver o treino atrás desse panqueleto Falta 4 dias, então Tem que me atentar isso aí Para eu não perder essa promoção, né, mano? Para eu ter todos os panqueletinhos, cara Dá até dó de mandar na cabana sazonal, né? Tá Mamutinho raro Deixa eu só ver os monstros que faltam, galera Porque eu não lembro, tá bom? Senão eu vou comprar alguma coisa que eu já tenha E aí eu vou fazer cax Então Eu tenho que observar Opa O cara entrou aqui, ó Murilo acendeu a tocha Salve, salve, Murilo Deixa eu só ver o que que falta aqui, galera, ó Falta Sabugo Peludo Raro E Cornocelo Raro Tá, vamos comprar esses dois, então, primeiro Sabugo Peludo Raro E Cornocelo Raro Beleza? Tá, Belpino Vamos que vamos Estrelógia Sabugo Peludo Raro E Ó, Sabugo Peludo Raro E o Cornocelo Raro Vamos comprar ele aqui, ó Por Quanto tá? 1.500 estrelatos Muito de boa, muito de boa Dá pra gente comprar de boa Cara Eu só quero saber Se ele vai vir aqui na loja Já como Ixi Maria Tem esse detalhe, galera Tem esse detalhe que eu vou ter que acelerar eles, né, mano Tem esse detalhe Eu não sabia disso, né, mano Eu consigo comprar eles Mas eu tenho que acelerar eles, né, mano Aí complica pra mim, cara Porque eu não vou conseguir acelerar todos com diamante, cara Não vou conseguir, cara Caraca, velho Deixa eu só ver o que eu penso, mano Tá, tranquilo Eu vou ter que gastar esse aqui mesmo Então tá bom, então Opa, já foi, já não Eu não sei se acelera esses monstros aqui Vou tentar Vai, eu vou acelerar esse aqui, mano Vou acelerar esse aqui Dá nada, galera Nem que eu fico pobre de diamante Mas pelo menos Eu tenho que Eu preciso Uma hora ou outra eu vou ter que fazer isso Porque senão eu vou perder essa promoção Acho que 4 dias, não sei Tá, vamos que vamos, galera Não vamos muito focar no som dos monstros, tá Porque senão depois a gente vai Perder muito tempo Vamos que vamos aqui Só colocar eles aqui, ó Sabugo peludo raro Tranquilo Nossa, que eu trai de uma bolâmpada aqui, cara Tranquilo Nossa, mano Pegou uma bolâmpada aqui, calma aí Deixa eu ver se eu acho aqui Meu sabugo peludo raro Tá, consegui achar ele aqui Colocar nível 4 Tá, tranquilo Agora eu vou até encaixotar ele já, galera Tranquilo Vou até encaixotar ele Boa, pois já foi pra lá Deixa eu encaixotar esse raro aqui também Cadê o arbusto raro? Cadê o arbusto raro nosso, cara? Olha aqui, ó Tá, o arbusto raro aqui também A gente vai encaixotar ele Como quem não quer nada Cadê, cadê, cadê? Encaixotar ele também Mano, aquele baquetador ali Ah, não é o raro aquele ali, né, mano? Se fosse o raro A gente já encaixotava ele também Como quem não quer nada, cara Tranquilo, tá? Tá gravando? Tranquilo Porque o meu gravador tá bugando O dia inteiro hoje bugando Deixa eu ver o que mais que a gente pode comprar Cornocello raro Beleza É uma duas diamante, cara Tranquilo Tomara que dê esses diamantes Pra mim poder fazer o que eu tô pensando, né, galera? Tomara que dê, mano Se eu tivesse pelo menos um 100 diamante Aí já era certeza, cara Mas eu tô com medo de um diamante Não dá, cara Mas enfim Vamos que vamos Calma, calma, calma Belpino só Vamos naquele fixo Calma aí, galera É que eu fico meio tenso, mano Porque eu vou ativar uma upbox Eu tô feliz, cara Eu só queria que desse, mano Tá Mamutinho raro Eu acho que não tem, assim Mas enfim Tem muito monstro aqui, ó Carvalho, Povo, Baquetador Rei do Vinhedo Cornocello Acho que não vai dar, galera 12 com mais 12 Já dá 24 24 com mais 24 Já dá 48 Esse aqui já foi Esse aqui eu tenho Acho que esse aqui eu tenho Já coloquei esse aqui Acho que eu já coloquei Esse aqui Acho que dá Acho que dá, hein, galera? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá Vamos tentar, vai Primeiro vamos no Cornocello aqui Tranquilo Comprar Se não der também A gente faz uma outra parte depois, tá, galera? Eu paro o vídeo aqui E quando eu conseguir os diamantes Eu volto e termino, entendeu? Então, hoje nesse vídeo aqui A gente já vai ter A nossa Confirmação da nossa Ubbox ativada Bora, bora, tá? Comprei aqui Tranquilo, consegui Nossa, mano Aqui é muito diamante, cara Cornocello raro, velho Verdade, cara Esqueci que esses monstros raros É muito mais tempo, cara Caraca, velho Tem esse detalhe também, mano Tá vendo? Mas enfim Vamos até onde der Depois a gente Pausa o vídeo Depois eu coloco uma parte aqui Quando tiver mais diamante Continuando Para a Ubbox ser ativada Já nesse vídeo Beleza? Então não tem problema, não Vamos colocar aqui, tranquilo Tá Nossa, mano Vê que traz, cara Tá, vamos pegar Vamos tentar ver Se a gente arrasta isso aqui, mano Peraí, vamos ver Tá Vou tirar dali, galera Porque não dá para nem ver, cara Ficou muito ali atrás Dos matinhos ali, mano Ficou atrás da parsona É a parsona, aquela ali Não, é tal, tal Tá, vamos Nossa, esse cornocelo é bonito, né Vamos colocar nível 4 aqui Tranquilo Como quem não quer nada Tá Agora a gente vai fazer o que Com o cornocelo Infelizmente vai ter que Encaixotar ele Vai lá, cornocelo Vai de beise Tchau, cornocelo Tchau, meu pino Tamo junto Logo, logo eu volto Na Ubbox ativada Tamo junto, cornocelo Vai lá descansar na Ubbox lá Que eu vou precisar De ser mais tarde Para a gente poder ativar A Ubboxzona Tá tranquilo Já fez mais um monstro, né Cara, mano Eu queria ter os diamantes agora, né Calma aí, calma Deixa eu fechar aqui Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tranquilo Cara, quantos dias Vai durar essa promoção Dos monstros raros Por Por Estrelato Cara, deixa eu só ver aqui Nossa, 4 dias Tem que aproveitar, então Tem que aproveitar O mais rápido possível Tá Um monstro que eu sei Que eu não vou ter aqui Mano, é o T-Rox raro Tá, tranquilo Vou comprar o T-Rox raro Cara, quantos tempos Deve ser o T-Rox raro, mano Um monstro de 3 elementos Cara, quebrou na emenda, velho Quebrou literalmente na emenda Caraca, velho Ah, não Não foi até muito, não Não foi muito Eu achei que era ser uns 15, mano Não foi Mas é muito ainda, né Mano, é muito Não era Não tá no meu No meu orçamento, não Tranquilo Vamos colocar aqui Vamos colocar mais um monstro aqui Tranquilo Calma quem não quer nada Tranquilo Ainda bem que eu já tenho Ubbox, né, mano Que se tivesse pra comprar Ela e esperar, mano Demora dois dias É louco Sei lá quanto tempo Olha, tem quase todos os monstros, cara Que legal Dá até dó, né, mano Mas fazer o que? Tem que ter, né, galera Pra nós poder ativar o Ubbox, mano O Ubbox é o monstro essencial do jogo O Ubbox rara Ixi, Maria O monstro foi atrás do cornocelo lá também Ixi, Maria, mano Agora eu perdi aqui de vez Deixa eu só tirar isso aqui rapidão, galera Vou deixar isso aqui aqui, ó Por enquanto Deixa aqui por enquanto Tá, tranquilo Fica aí, meu parceiro Depois tem que dar uma organizada Nessa ilha mesmo Cadê meu monstro, velho? Perdido Nossa, tem um D-Job aqui, cara Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vou tirar essa arvinha aqui Caraca, velho Tem muito monstro meu Que fica perdido aqui Vou deixar aqui por enquanto, galera Depois tem que dar uma ajeitada nisso Tá, onde que foi esse monstro, cara? Vamos ver se tá aqui atrás aqui Vamos ver se tá aqui Ou não tá Tá, vamos ver se tá atrás desse aqui Junto com o cornocelo Deixa eu só ver Também não dá pra ver, cara Deixa eu ver isso aqui Caramba, mano Cadê meu monstro, galera? O meu T-Rox Vamos ver aqui em cima Vamos ver aqui em cima Perdi o T-Rox, cara Vocês acreditam nisso, galera? Aqui, achei ele aqui Seu C-Vergonhinha Seu C-Vergonhinha Seu C-Vergonhinha Seu C-Vergonhinha Você não quer ir pra Ubi Box, não, é? É, menina Toma Já foi lá pra Ubi Box também Vai lá de base Aí ele falou assim Não, eu não quero ir pra Ubi Box Eu vou ficar escondido Atrás desse arbusto aqui Ah, Belpino me achou, cara É, ô T-Rox Não esconde do Belpino, não Deixa eu ver aqui Como é que tá o inventário, galera Que eu preciso saber Quanto que falta Nossa, falta muito monstro, cara Maraca, Dom Sapo Mamutinho Apesar que esses monstros Não gastam muito Mas mesmo assim ainda gasta, cara Molequinho já tem Baquetador raro, não tem Maraca, Dom Sapo raro E Mamutinho E Rei do Vinhedo, cara Acho que não vai dar Mas enfim Vamos até onde der Depois a gente dá um jeito, tá? Rei do Vinhedo Vamos atrás do Rei do Vinhedo agora? Tranquilo Deixa eu só fazer um negócio aqui Tranquilo Como quem não quer nada, né? Vamos ativar a Ubi Box hoje, hein, galera Ativando a Ubi Box Não mais 5 monstros A Ubi Box rara Tá, tranquilo Vamos pegar aqui, ó Rei do Vinhedo Comprar ele Com as que é, mano Acho que é uns 25 diamantes É louco, mano Caraca, velho Tomara que seja 10 Só 10 15 diamantes, cara E quebra na emenda, jogo Por favor, cara Tá, tranquilo 15 diamantes, cara Ela foi pra 9, velho Foi pra 9 Tá, tranquilo Mas eu vou aproveitar Depois quando eu ganhar mais diamantes, galera Eu volto com o vídeo Ativando a Ubi Box com vocês, beleza? Então vai ter apenas um pequeno corte Pra vocês verem o Belpino Ativando a Ubi Box rara dele De boa Suave na lagoa Tranquilo Vamos colocar aqui Como quem não quer nada Agora não vou colocar mais pra lá, não Porque os monstros Tá sumindo tudo, mano Tá, vamos colocar aqui do lado Do nosso D-Job Raro Diga-se de passagem De Job raro É muito bonito, né, galera Tá Rei do Vinhedo Vai de beijo Rei do Vinhedo Vai lá pra Ubi Box também Tchau, Rei do Vinhedo Tchau, Belpino Tamo junto Rei do Vinhedo Tá O que mais que falta agora, galera? Deixa eu só dar uma olhada aqui Falta o Baquetador Se eu não me engano, né, mano Que é os monstros mais Ah, o Baquetador não é muito também Baquetador raro Se eu não me engano O Baquetador raro Ele em si é 30 minutos Tá, vamos ver aqui O que a gente vai acontecer agora Mas é complicado, né, galera A gente Ter que perder Não ter diamante, mano Baquetador raro, tá Vamos atrás do Baquetador raro, tá Vamos focar nele aqui agora Baquetador raro Tranquilo, já comprei Tranquilo Os Estrelato vai dar de boa, galera Os Estrelato vai dar de boaça Tá bom? Os Estrelato vai dar de boa Vamos ver quantos tempos aqui Quantos tempos é o Baquetador? 15 horas? O quê? Ah, tá, mano Achei que era 15 horas O Baquetador raro Falei, vixi Maria Colocar, tranquilo Vou colocar ele aqui agora, mano Que agora dá pra não achar ele Agora ele não tá sumindo mais Porque eu tirei as árvoreinhas dali Vou alimentar até o nível 4 E tchau, Baquetador Tchau, Baquetador Tchau, Belfino Logo, logo a gente se vê Lá na Ubi Caixa Rara Tranquilo, Baquetador Tá Agora, o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai olhar aqui o monstro Vamos ver o que que falta aqui agora Deixa eu ver aqui os monstros No meio da quente eu já tenho Maraca, Dom Sapo e Mamutinho Tá Maraca, Dom Sapo e Mamutinho Tranquilo Maraca, Dom Sapo e Mamutinho Tranquilo Maraca Acho que o Dom Sapo é o mais chatinho Não, Maraca Maraca que é o mais chato, cara O Maraca ele vai ser bem mais Acho que não vai dar nem pra nós ativar o Maraca, cara Pelo que eu entendo aqui O Maraca não vai dar nem pra gente atirar Ativar agora Porque ele é de 3 elementos Se eu não me engano, cara Caraca, veio aí 3 elementos pro Maraca, mano E Maraca Rara vai ser uns 15 Uns 15 diamantes Não vai dar pra gente ativar Mas é que negócio, né, galera? A gente vai dar um pequeno corte E quando a gente Olha lá, 15 diamantes Não vai dar Galera, então a gente vai parar por aqui, beleza? Mas assim que a gente tiver os diamantes Restante A gente já vai Tá comprando o resto dos monstros, tá bom? Ficou faltando aqui, ó O Maraca já tem ali Agora vai ficar faltando aqui Pra gente poder ativar o E-Box Rara Vai ficar O Molequente eu já tenho também na ilha Vai ficar faltando só o Dom Sapo Raro E o Mamutinho Só esses dois Dom Sapo Raro e Mamutinho, beleza? O Molequente eu já tenho aqui Raro, tá bom? Vou pegar um desses Pra gente poder ativar o E-Box Beleza, galera? Então, espera aí Que já a gente volta Com o restante dos diamantes Pra gente poder ativar A nossa primeira E-Box Rara Na ilha de plantas Beleza? Só um minuto Já eu volto Pronto, galera Já voltamos aqui Já estamos com 33 diamantezinho, galera Já conseguimos Uma farmzinha aqui de diamante 33 diamantezinho Pra coleção do Belpino Pra gente ativar a Ubi-Box Rara Beleza? Lembrando que ainda Falta alguns monstros, tá, galera? Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Os monstros que faltam Deixa eu só ver se tá gravando aqui Tranquilo? Tá, tranquilo Que esse gravador tá bem zoado Tá, tranquilo Bora, bora, só vamos Vou mostrar pra vocês aqui, galera Os monstros que faltam, tá bom? Inventário Você vai ver aqui, ó Molequente eu já tenho na ilha Falta Maraca Rara Dom Sapo Raro O Maraca Rara já também Já tá na incubadora Falta só o Dom Sapo E o Mamutinho, beleza? Então bora, bora Já vou acelerar aqui, ó Já tá pronto aqui já, ó Colocar aqui, tranquilo Esse Maraca aqui Como quem não quer nada, né? Esse Maraca Nossa, eu já tinha um Maraca Rara ali, parece, mano Ué? Eu tinha um Maraca Rara, o cara Eu tinha, parece que eu tinha um Maraca Rara sim Você é doido, meu parceiro Acho que eu tinha um Maraca Rara sim, mano Tá, vamos alimentar ele até o nível 10 aqui Pra não perder tempo Porque esse Maraca aqui tá bom Já até passou do tempo dele aqui Tá tranquilo Vamos encaixotar ele, tranquilo Opa, já foi de base Agora o que a gente vai fazer Deixa eu ver só o que que falta aqui, galera Deixa eu só ver o que que tá faltando aqui Tá faltando agora O Molequente eu já tenho ali na ilha Dom Sapo Raro E Mamutinho Raro Cara, eu não tenho Mamutinho Raro ainda, mano Tá, tranquilo Vamos atrás do Mamutinho Raro Lembrando, galera Lembrando que a gente tá comprando tudo com Peraí, peraí, deixa eu só ver o negócio aqui, galera Que que é esse I aqui, mano Essa opção no I aqui De informação Que que é, será? Deixa eu só ver aqui só Calma aí, deixa eu só ver aqui Que que é isso, mano Que que é isso? Que que é isso aqui? Obtenha a skin da ilha para... Ah, tá Ok, tranquilo Tranquilo, beleza Depois a gente vê isso aí, tá Vamos pegar aqui Mamutinho Raro Acho que se eu não me engano é Dom Sapo Raro Mas enfim Estrelógio Lembrando que tamo comprando tudo com Estrelato, tá, galera É, comprando tudo com Estrelato Compramos mais um aqui, ó Quanto tempo será que é o Mamutinho Raro, hein, cara Quanto tempo será que é o Mamutinho Raro Será que eu não sei, cara Será que eu não sei Nossa, seis horas, cara Ô louco, Mamutinho Seis é seis horas Tá, tranquilo Já tamo com o Mamutinho pronto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quinze, vinte, trinta Hihi, bora, bora, Mamutinho Bora, bora Mais um, galera Mais um monstro aqui Tô muito feliz, cara Não vejo a hora de ativar minha Ubi Box rara, velho Isso aí é louco Bora, 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 Belpino Bora, 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 bora Tranquilo, tranquilo Vamos colocar ele aqui como que não quer nada Vamos colocar ele ali já Tranquilo Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó Ah, mano Perdi ele porque a parçona voltou aqui atrás O Talker, quer dizer Caraca, velho Não, cadê ele? Ah, mano Agora não vou achar ele nunca Ah, eu acho que eu já achei ele Ele tá aqui, galera Eu acho que ele tá aqui, ó Acho não Olha ele aqui Olha o zoinho dele aqui, ó Oi Oi, Mamutinho Olha o meu zoinho aqui, Belpino Esse é o Mamutinho Eu tô te vendo, Mamutinho Não me esconde, não, meu parceiro Não se esconde, não, Mamuti Mamuti, 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 Mamutinho Tá, beleza Vou tirar esse gai daqui, galera Essa ervinha daqui Porque vai me atrapalhar aqui A pegar o Mamutinho Ah, ele aqui, ó É, meu garoto Você acha que eu não ia te achar, né? Você achou que eu não ia te achar, né? Só o zoinho dele indo pra cima Tá, um, dois, três, quatro Será que tem como encaixotar sem coisa? Então, vamos ver Ah, tem como encaixotar sem alimentar até o nível quatro, cara Que bom, mano Eu não preciso ficar alimentando até o nível quatro, né, mano? Ah, não sabia, né, galera? Não sabia, né? Mas tá bom Bom que a gente aprende Pra quem não sabia também, já aprende aí Não precisa alimentar, não Quando você for encaixotar, só Pegar e encaixotar, só Tranquilo, bora, bora Só vamos instalações Deixa eu ver o que mais que a gente falta aqui Deixa eu só ver aqui pra não comprar errado, galera Deixa eu só ver aqui pra mim não comprar errado, tá bom? Hoje a gente vai ativar o B-Box rara, cara Tô muito feliz Deixa eu só ver aqui Faltou o molequente raro, que eu sei E falta o molequente raro e o Dom Sapo raro Tá, então beleza, então Então vamos lá na loja Na loja dos Estrelatos, né, mano? Vamos aqui, vamos aqui na Estreloja Aqui a gente vai aqui, ó É, Dom Sapo raro Tá, tranquilo Cadê o Dom Sapo raro? É ele aqui, ó Cara, eu tinha Dom Sapo raro, mano Eu sério mesmo Eu tinha Dom Sapo raro Eu não sei o que eu fiz com esses monstros Eu lembro Será que eu tinha? Eu acho que eu tinha sim, mano Duas horas de Dom Sapo Tá tranquilo, tá favorável, galera Tá de boa na lagoa Bora, bora, bora Como quem não quer nada Que acelera, né, galera? Porque, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né, mano? E eu sei que vocês não gostam de vídeo muito longo Mas, enfim A gente vai tentar fazer o máximo possível aqui Pra gente poder ativar a nossa UbiBox rara, beleza? Colocar aqui como quem não quer nada Ah, agora dá pra ver ele aqui Porque eu tirei a arvinha dali, né, mano? Tranquilo, tranquilo Bora, bora, só Vamos naquele Pixel Tá, eu acho que não vou precisar É... Coisar ele aqui Deixa eu só ver se tá gravando Tranquilo Tá, tranquilo Tá gravando Deixa eu só encaixotar ele aqui Como quem não quer nada, né? Tranquilo Encaixotei ele aqui Deixa eu só ver se dá pra colocar Pronto, pronto Encaixotei, galera Pronto, pronto Agora o que eu vou fazer agora? Tranquilo Tranquilo Sobe na lagoa Bora, bora Bora, bora Só vamos naquele Pixel Já conseguimos encaixotar aqui Tranquilo Agora o que vai faltar, galera? Vai faltar só o... 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 O molequente aqui Tá bom? Vai faltar o molequente aqui Falta só o molequente Bora, bora Só vamos Deixa eu só confirmar aqui Molequente Tranquilo Molequente Molequente Deixa eu ver aqui Tranquilo Suave na lagoa Tá, é galera Nossa, mano Já foi muitos monstros raros, cara Falta só o molequente agora Vamos finalizar aqui Estamos com dois molequentes Desculpa, molequente raro Mas você vai ter que ir de base Tchuuu Adeus, molequente Ih, galera Ai, mano Deixa eu ver se tá gravando, cara Vou ativar o B-Box rara, mano Cê é louco, bora Tô até tremendo, galera Tô até tremendo Ative, cara Ative Bora, 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 galera Ó Caraca, velho Ó Parabéns Você descobriu o novo monstro O Ubi Caixa Rara Cara, que bonito, mano Que bonito, cara Bom demais, galera Galera, o B-Box rara Eu tenho agora, galera Eu tenho o B-Box rara Que legal Falta o B-Box épica Ah, é, galera Falando nisso Deixa eu só É... Olhar aqui, ó Vou até alimentar ela já Pro nível 10 aqui Depois... Mas não tem como alimentar ela, não? Tá, oxe Lógico que tem Vamos alimentar ela um pouco aqui, galera Galera, e aí Eu grandifico ela ou não? Grandifico ela ou não? Ah, mano Eu vou grandificar, galera Eu vou grandificar Não, eu quero que vocês comentem Grandifica ou não? Porque daí Eu vou colocar um espaço aqui Pra ficar um do lado da outra aqui O B-Box rara, beleza? O B-Box rara Já tá aqui no pente, galera A nossa B-Box rara já tá no pente Agora a Belpino tem uma B-Box rara E aí, eu grandifico ou não? Deixa nos comentários aí, galera Se esse vídeo aqui bater 50 likes Eu já grandifico ela, beleza? Senão vai ter que ficar pequenininha, beleza? Deixa o likezão Se inscreve no canal Lembrando que eu tenho aqui Um molequente também épico, ó Molequente épico Eu vou colocar pra esperar ali Tranquilo, um dia Tranquilo E é assim, galera Vamos despedindo aqui de vocês aqui Com mais um vídeo Onde a gente ativamos A U-B-Box rara Não é mais sim Monsters Você gostou? Eu amei, galera Porque eu queria muito a U-B-Box rara Agora a gente vai tentar Uma U-B-Box épica aí, mano Bora, bora, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí Se eu grandifico ou não Beleza? É nóis Tamo junto Até a próxima Vai